Eu sou Isabela Kribari e queria falar um pouco de algumas obras da minha exposição Claríssima a Escuridão, que está no Museu do Estado até 20 de dezembro, dentro da exposição Antropocenas. É uma das cenas da exposição Antropocenas. Na verdade, é a cena que reflete a subjetividade dessa nova era. Escolhi falar do claro, do escuro, das nuances, do movimento das luzes, das pessoas. Eu observo muito isso. Então tem uma fotografia que é muito cara para mim, é um objeto fotográfico na verdade, que é um cubo de vidro com águas escuras. E dentro tem algo que eu queria que vocês descobrissem o que é. Esse objeto se chama o rio anti-heracletiano, porque é aquele rio que não passa, que é o mesmo sempre. Era o mesmo pesadelo que eu tinha. Então eu resolvi fotografar essas águas, fazer essa instalação. E à medida que eu fui fazendo isso, deixei de ter esse pesadelo e é muito caro a mim esse objeto. Ao lado dele tem Em Busca de Ar ou Oxigênio Lacrimogênio, que é um mergulho. Também é um objeto fotográfico, é uma que eu chamo fotografia luminosa. É uma pessoa saindo de um fundo para buscar ar e buscar luz. Bem perto dela tem um cubo, que é o mise en abîme em vermelho, que é como um abismo de cada um, uma prisão. E você vai circulando, ele é bem grande, um metro sessenta e cinco. Você vai circulando, ele fica suspenso e vendo a luz. A luz colocada em cada lugar da pessoa. Eu acho que a gente pode pensar um pouco também onde está a nossa luz. Tem uma instalação com seis fotografias luminosas, que é a Kirlian, que é objetos que têm um circuito de luz dentro delas. É basicamente para mostrar o movimento das luzes. E um bem grande, que é o salto no escuro. É uma fotografia que eu gosto muito. E a gente resolveu colocá-la assim em cima da escada, com sete metros. Que é o nosso mergulho na vida. Que é um mergulho sempre no escuro. A gente não tem luzes, a vida não está iluminada. A gente não tem uma vida que a gente aprende e outra vida que a gente vive. É a mesma vida.